Quem quiser entrar no reino de Deus Preste atenção nas crianças Preste atenção nas crianças As crianças quando riem Nos falam do reino de Deus Quem quiser entrar no reino de Deus Quem quiser entrar no reino de Deus Preste atenção nas crianças Preste atenção nas crianças As crianças quando rezam Nos falam do reino de Deus As crianças quando rezam Nos falam do reino de Deus Quem quiser entrar no reino de Deus Quem quiser entrar no reino de Deus Preste atenção nas crianças Preste atenção nas crianças As crianças quando brincam Nos falam do reino de Deus As crianças quando brincam Quando choram Nos falam do reino de Deus As crianças quando choram Nos falam do reino de Deus Quem quiser entrar no 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 reino de Deus Nos falam do reino de Deus Quem quiser entrar no reino de Deus Preste atenção nas crianças Preste atenção nas crianças Preste atenção nas crianças